Gustavo Bebiano é sem dúvida alguma uma das pessoas mais influentes do governo atual. Se você não conhece, Gustavo Bebiano foi presidente do PSL durante a campanha de Jair Bolsonaro e era chamado de braço direito e até mesmo de fiel escudeiro de Bolsonaro. Tanto que a influência dele com o atual presidente é comparável com a influência que os próprios filhos de Jair Bolsonaro, Carlos, Flávio e Eduardo Bolsonaro, têm como presidente. Tanto que Gustavo Bebiano foi nomeado agora secretário-geral da presidência da república, um cargo que mostra a influência e o destaque que Bebiano tem junto com Bolsonaro. E durante o seu discurso de posse, Bebiano falou algo muito interessante que está aqui na descrição do vídeo. Ele disse que Jair Bolsonaro irá acabar com a pobreza no Brasil. E essa é uma fala muito audaciosa quando você pega os números da pobreza no Brasil. E eu espero que, de fato, pelo menos que Jair Bolsonaro, se ele não conseguir acabar com a pobreza, pelo menos que ele melhore os nossos índices, os nossos indicadores de pobreza. Porque se você melhorar um pouquinho, se você retirar um pouquinho as pessoas da pobreza, você já vai ter um impacto social e econômico muito grande. E eu vou mostrar para você, nesse vídeo, o grande objetivo aqui é mostrar para você o quão complexo é esse assunto da pobreza e o quão difícil vai ser para Jair Bolsonaro acabar com a pobreza no Brasil, conforme Gustavo Bebiano disse que Bolsonaro iria fazer. Todos os dados que eu vou apresentar aqui são dados do IBGE, então o link está aqui na descrição do vídeo. Você pode entrar lá e verificar esses dados por si mesmo e tirar as suas próprias conclusões. Segundo dados do IBGE, o Brasil tem hoje 54,8 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Você ouviu bem? 54,8 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Se você pegar aí que o Brasil tem hoje 209 milhões de habitantes, você tem que 26% da população brasileira vive abaixo da linha da pobreza. Mais de um quarto dos brasileiros vive com menos de 406 reais mensais. E esse é o valor que é trazido para o Real, que a Organização das Nações Unidas diz que abaixo desse valor, abaixo de 406 reais mensais, as pessoas vivem abaixo da linha da pobreza. Ou seja, o Brasil tem uma Espanha e uma Noruega dentro do seu território de pessoas pobres. Ou seja, a quantidade de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza no Brasil é superior à população de Espanha e Noruega juntas. E para piorar essa situação, desses 54 milhões, 15 milhões vivem na extrema pobreza. Como que você fala de retomada econômica quando você tem que mais de um quarto da população brasileira vive com menos de 406 reais mensais? Não tem como. São pessoas que estão marginalizadas do consumo. E algumas pessoas acham que se você flexibilizar leis trabalhistas, se o empresário tiver dinheiro para investir, o empresário vai investir só porque ele tem condições ou vai contratar pessoas só porque as leis trabalhistas estão mais flexíveis. E não vai. As pessoas têm essa concepção, uma concepção errada. O empresário só vai investir se ele tiver perspectiva de recuperar esse investimento com lucro. Ou seja, e para ter lucro precisa ter alguém para comprar o produto, precisa ter cliente. Se não tiver cliente, o empresário não vai investir, não vai contratar pessoas. Entenda isso. Agora no fim de ano, as lojas de shopping principalmente, elas têm um aumento na quantidade de funcionários ali. E esse aumento se dá justamente porque é um aumento da demanda. Mais pessoas comprando obrigam as lojas a contratar mais pessoas. Só que quando você reduz a quantidade de clientes, esses contratos de trabalho que foram firmados para o fim de ano começam a ser desfeitos. Por isso que as lojas não mantêm esse mesmo nível de contratação de funcionários, não mantêm essa mesma quantidade de funcionários trabalhando nelas. Porque à medida que o ano vai passando, a quantidade de clientes vai reduzindo para depois voltar no fim do ano e aí elas contratam mais pessoas. Então, ou seja, para contratar funcionário eu preciso ter cliente, eu preciso ter pessoas comprando. Caso contrário, por que não temos, por exemplo, faculdades da Estácio de Sá em todas as cidades? Não tem, porque não tem cliente em toda a cidade. Então tire da sua cabeça de que leis mais flexíveis e dinheiro no caixa significa investimento. Só vai ter investimento se tiver cliente. E o Brasil tem um enorme potencial com 54 milhões, quase 55 milhões de pessoas que estão marginalizadas do consumo. Colocar essas pessoas para consumir é a chave para nós recuperarmos a nossa economia. Sem essas pessoas no mercado de consumo nós não vamos conseguir. Porque olha só o que acontece, se essa pessoa que está na extrema pobreza tiver um pouquinho mais de dinheiro, ela vai consumir. Essa pessoa falta tudo na casa dela, ela não tem nada, ela não consegue consumir, ela tem muito pouco dinheiro. Então se ela tiver um pouquinho mais, ela vai gastar todo esse dinheiro no consumo. Então se ela for lá no supermercado e comprar um saco de arroz, o que vai acontecer? O seu supermercado vai ter que comprar do fornecedor, o fornecedor vai ter que comprar do produtor. E o produtor vai ter que produzir mais, aí ele vai comprar mais pesticidas, mais herbicidas, sementes, maquinários. E aí você começa a fazer a engrenagem, a máquina econômica girar. Então nós temos hoje um enorme potencial de mercado consumidor que está marginalizado, porque está abaixo da linha da pobreza. E quando você pega esses números, e tudo isso está no site, está no IBGE, o link está aqui na descrição do vídeo. E quando você pega esses números e começa a discriminar por regiões, você vê que esse assunto é ainda mais preocupante, ainda mais complexo. Desses 54 milhões de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza no Brasil, quase 55 milhões estão abaixo da linha da pobreza no Brasil, 44% estão localizados na região nordeste. Ou seja, 25 milhões de nordestinos vivem com menos de R$ 403 mensais. O estado do Maranhão, por exemplo, 54% da população é pobre. Mais da metade da população do estado do Maranhão é pobre. Como que você fala de retomada econômica se essas pessoas não têm dinheiro para comprar? No estado do Maranhão, você sabe que é o estado que tem a pior proporção médica para cada mil habitantes. Tem um estudo chamado Demografia Médica, está aqui na descrição do vídeo, você pode entrar e verificar a proporção médica para cada mil habitantes em todos os estados no Brasil, em todas as regiões. No Maranhão, você tem uma proporção de 0,87 médicos para cada mil habitantes. É a pior distribuição, a pior proporção médica para cada mil habitantes em todo o território brasileiro. E o próprio IBGE fala como combater a pobreza. Para você erradicar a pobreza no Brasil hoje, seriam necessários R$ 10,2 bilhões de reais por mês, um valor aproximado. Ou seja, isso daria em torno de pouco mais de R$ 100 bilhões, R$ 102 bilhões ano. Nossa, é um valor muito grande? É grande, mas se nós formos pegar aqui, em 2017, a isenção fiscal que o governo deu para... que o país teve em 2017 foi em torno de R$ 354 bilhões de reais somente em isenção fiscal. Só com esse dinheiro da isenção fiscal você conseguiria suprimir o déficit primário, que foi em torno de R$ 124 bilhões no ano passado, e iria conseguir combater a pobreza. Só com o valor do abatimento com a isenção fiscal você já resolveria o problema do déficit primário e o problema da pobreza. O que faria com esse dinheiro da pobreza? Seria um acréscimo na vida dessas pessoas que estão vivendo abaixo da linha da pobreza, um acréscimo adicional na renda mensal em torno de R$ 100, R$ 130 por mês. Isso já iria fazer um impacto muito grande no consumo e faria a máquina econômica continuar girando. Para você ver como esse assunto é complexo, no final de 2014, o Brasil teve aí... estava com 7% da sua população abaixo da linha da pobreza. E o governo... e por que eu estou mostrando esses dados? Eu não estou exaltando o governo Lula, não. Porque o governo Lula e o governo Dilma tiveram enormes problemas no âmbito social. As políticas sociais do governo Lula e Dilma conseguiram reduzir a quantidade de pessoas abaixo da linha da pobreza, mas manteve a desigualdade social no Brasil e esse é um problema enorme que nós temos. O que eu quero mostrar para você é que mesmo o governo que tinha um discurso muito voltado para essa parte social, o que foram os governos petistas, eles não conseguiram erradicar com a pobreza no Brasil, porque é muito difícil isso. E Jair Bolsonaro, ele mesmo se propõe a ser o antagonista e ter um discurso oposto ao do PT. Se o PT, que tinha um discurso voltado para isso, não conseguiu erradicar com a pobreza no Brasil, eu tenho... Como vou dizer? Eu começo a duvidar um pouco dessa fala do Gustavo Bebiano, de que Jair Bolsonaro, com um discurso completamente oposto, e ele se propõe a ser o oposto do PT, vai conseguir erradicar a pobreza no Brasil. Mas eu espero que o Bolsonaro consiga, porque nós precisamos que essas pessoas voltem para o mercado de consumo, voltem para o mercado, para o supermercado, porque assim elas conseguem consumir, e aí sim nós vamos gerar mais empregos. E outro problema que eu vejo é na fala de Paulo Guedes, no discurso de Paulo Guedes de ontem. Paulo Guedes falou que se o Brasil não aprovar a reforma da Previdência, ele vai ter que cortar, ele vai rever o gasto mínimo que o governo tem com saúde e educação. Hoje o Brasil tem um mínimo de gasto previsto que o governo tem que gastar com saúde e educação. E Paulo Guedes falou, ameaçou, que se a reforma da Previdência não for aprovada, ele vai rever esse gasto mínimo. O Brasil hoje tem déficit educacional e déficit em saúde. Nós precisamos investir em saúde e em educação, e Paulo Guedes quer reduzir esses nossos gastos com saúde e educação. Para você ter uma ideia, segundo dados do Ministério da Educação, está aqui na descrição do vídeo, 7 em cada 10 alunos brasileiros têm nível insuficiente de português e matemática. E você também pode ver que nós também temos déficits de saúde. No interior do país, nós temos uma proporção de médicos para cada mil habitantes de 1,28 médicos para cada mil habitantes. No interior de alguns estados, como no Amazonas e no Sergipe, nós temos uma taxa de 0,2 médicos para cada mil habitantes. Ou seja, não tem médico no interior do Amazonas e do Sergipe. E nós precisamos de dinheiro para investir em saúde, investir em educação, reduzir o nosso déficit em saúde e déficit de educação, para assim conseguirmos resolver o problema da pobreza no Brasil. E Paulo Guedes quer cortar os gastos com saúde e educação. Esse problema da pobreza é um problema muito complexo. Espero que o Bolsonaro consiga, se não acabar com a pobreza, melhorar os nossos indicadores de pobreza, porque os nossos impactos sociais e econômicos vão ser muito grandes. Eu espero, de fato, que Gustavo Bebiano esteja certo e que Bolsonaro consiga reduzir ou acabar com a pobreza no Brasil. Mas se ele reduzir, já vai ser um grande efeito. Se você chegou até aqui, deixe os seus comentários sobre a pobreza no Brasil, as suas impressões. Considere se inscrever no canal. Aqui no link da descrição tem tudo o que eu falei, todos os textos, todas as informações. Também o link para o meu Facebook para você entrar e bater um papo comigo lá. Lembre-se, pessoal, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.